Marquinhos Sertão Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Vamos juntos Marquinhos Alô meu amigo Filosa no que deu Ela foi embora Sofri um bocado, eu culpado As coisas são assim E agora o que fazem Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Se acaso encontrar o que digo pra ela Tudo que tem direito Marcelinho Diga que eu gostaria De recomeçar Mas dessa vez sem compromisso E viver tudo, tudo de novo Sem mágoa, tristeza ou rancor Rosa é sinônimo de flor O rosa eu me entrego de cor, alma e amor Por vós eu me entrego de cor, alma e amor Alô meu amigo Marquinhos Filosa no que deu Ela foi embora Sofri um bocado, eu culpado A culpa é sempre dela E agora o que fazes Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Se acaso encontrar o que eu digo pra ela Diga que eu gostaria Diga que eu gostaria De recomeçar Sem compromisso E viver tudo, tudo de novo Sem mágoa, tristeza ou rancor Rosa é sinônimo de flor O rosa eu me entrego de cor, alma e amor O rosa eu me entrego de cor, alma e amor Alô meu amigo E rosa no que deu Ela foi embora Sofri um bocado, um bocado Deixada comigo E agora o que fazes Cantando por aí Procuro por ela Mas infelizmente a rosa eu não vi Diz aí Marcelinho Se acaso encontrar o que digo pra ela Dá uma força pra mim Diga que eu gostaria De recomeçar Eu vou tentar Sem compromisso E viver tudo, tudo de novo Sem mágoa, tristeza ou rancor Rosa é sinônimo de flor Rosa eu me entrego de cor, alma e amor Rosa eu me entrego de cor, alma e amor O rosa eu me entrego de cor, alma e amor O rosa eu me entrego de cor, alma e amor Vamos swingar juntos Vamos lá, Marquinhos Sem compromisso, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Obrigado 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 Jovem Pan!